2 Coríntios 5, verso 17, diz assim Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Existem situações em nossa vida em que tentamos fazer consertos e remendos, mas na verdade o que precisamos é de uma mudança profunda. Muitas pessoas estão paralisadas, física e espiritualmente, andando em círculos, sem sair da rotina do dia a dia. Elas não têm alvos, não têm direção, não estão focadas em nada. Querem mudanças, mas não têm atitude. Paulo diz aos Coríntios que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Deus tem preparado um tempo de profundas mudanças em nossa vida, mas para isso temos que seguir alguns passos. A primeira coisa é reconhecer que precisamos de mudança. Lucas 15 conta a história de um filho que saiu da casa do pai. Quando tudo começou a dar errado, no verso 17 diz que ele caiu em si, ou seja, percebeu que era necessário voltar atrás. Examine a sua vida e avalie o que precisa ser mudado. Qual é a sua maior dificuldade? Qual área da sua vida precisa ser transformada? Reconheça seus erros e peça a Deus uma segunda chance, uma nova oportunidade. A segunda coisa que precisamos é estar aberto às mudanças. Paulo diz aos filipenses no capítulo 3 que o que para ele era lucro, passou a considerar perda por causa de Cristo. Para que Deus transformasse Saulo em Paulo, ele teve que aceitar as mudanças. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Não adianta reconhecermos as necessidades de mudanças se não aceitarmos as coisas novas que Deus quer fazer. Outra coisa importante é lutar pela mudança. Nada vem de graça. A história contada por Jesus diz que o filho se levantou e foi até seu pai. Temos também o exemplo de Zaqueu, que também mostrou disposição em mudar através das atitudes. Para viver um tempo novo que nunca vivemos, temos que fazer algo que nunca fizemos. Hoje é tempo de você se levantar e tomar uma atitude diferente daquela que você estava tomando em relação à sua vida, em relação às pessoas próximas a você, em relação ao pecado e em relação a Deus. Se você deseja realmente experimentar um tempo de mudanças, peça a Deus para conduzir sua vida. Deixe que o Espírito Santo direcione todas as suas escolhas. Identifique o que tem impedido sua comunhão com Deus e elimine tudo o que tem prejudicado sua vida espiritual. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que todos que estiverem ouvindo essa mensagem possam andar em novidade de vida. que todo o peso do passado que tem impedido essa pessoa de caminhar e conquistar seus objetivos seja removido da sua mente e do seu coração. Que o Senhor estabeleça uma nova etapa nessa história. Que ele possa se arrepender dos erros cometidos e aproveitar essa nova oportunidade que o Senhor concede. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida.